Olá, seja bem-vindo ao programa Opinião. Nosso tema de hoje, obesidade. Segundo pesquisas, cerca de 50% da população brasileira está acima do peso ideal. O nosso convidado para falar sobre este tema é o médico Dr. Albermar Harigan. Ele é endocrinologista. Bom, primeiro um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Bom, esse fenômeno, cerca de 50%, o número exato seria mais ou menos qual percentual? Já se fala em média de 49% a 51% da população brasileira apresentando a obesidade ou sobrepeso. O que preocupa é a evolução, a progressão que isso está acontecendo. Na década de 70 até 76, o Brasil havia uma preocupação de saúde nutricional por conta da desnutrição. A partir de 2001, começou uma escalada para o aumento de peso e hoje a obesidade é uma tônica preocupante, repito, pela forma progressiva que vem se manifestando. Pior ainda, predominantemente na infância, a gente não está conseguindo conter o aumento da obesidade na infância. Agora, temos várias informações hoje, a mídia hoje se manifesta em vários formatos, as pessoas têm bem mais informação. O que o senhor atribui esse fenômeno a continuar nesse nível, apesar de tanta informação? Essa progressão da obesidade, basicamente, são alguns fatores que chamam a atenção. Mas destacamos assim, as porções como um todo aumentaram muito. A oferta de porções de cada alimento é muito exagerada, um pedaço de pizza é um pedaço considerável. Um quibe na década de 70, 80, era um quibe, um tamanho natural. Hoje o quibe, eu digo sempre brincando, tem que comer com garfo fraca praticamente, tal tamanho. Então, a oferta muito grande de quantidade, disponibilidade e principalmente o sedentarismo. O sedentarismo vem aumentando de uma forma muito preocupante. Eu tenho um dado interessante que eu fiz na faculdade com os meninos de lá. Em 1991, a prática de aula de educação física nas escolas de ensino médio, no Estado do Espírito Santo, estava em torno apenas de 42%. Se a gente reportar, alguns anos atrás, a aula mais disputada era a aula de educação física. Em 2001, a gente retomou a avaliação para saber. E aí, já não estava em 2001, já não era uma questão mais de 42%, não chegava a 32%. Eu arredondei, mas deu 31% mais ou menos de alunos que frequentavam a aula de educação física. Olha que coisa interessante. Duas coisas a gente procurou avaliar. O que estava acontecendo? Por que esse aluno não assistia a aula? Os dois responsáveis que a gente diria mais interessados da criança não ter sedentarismo, eram responsáveis por isso aí. Quer dizer, a mãe e o médico, porque a criança apresentava um atestado médico justificando impossibilidade de fazer a aula de educação física. Na hora da aula de educação física, essa criança ia fazer aula de línguas, aula de balé, aula de futebol, enfim. Ela não tinha aula de educação física. Então, essa criança, ela está habituada a ser sedentária. E eu te pergunto, como é que eu faço para convencer essa criança daqui a 20 anos, já adulto, a fazer uma academia? Nem aula de educação física esse indivíduo fez a vida inteira. Isso é muito frequente. Algumas escolas têm uma coisa pior. A aula de educação física com atividade esportiva competitiva. Bota os meninos para jogar vôlei, basquete, futebol. Quem tem habilidade legal, mas quem não tem. Então, a aula tinha que ser uma aula lúdica, tinha que ser uma aula que todos participassem. Não sei o nome. Queimada, pique, esconde, não sei. Alguma coisa que todos pudessem participar. Então, o sedentarismo começa desde a aula na escola, onde deveria ser obrigado. Falta, então, uma educação nesse sentido. Temos a escola ainda uma cantina. Uma cantina com alimentos da pior qualidade. Eu fiz uma experiência interessante, algum tempo atrás, numa escola, em que a gente foi chamado a fazer um trabalho. Eram pessoas conhecidas. E a gente fez, para a condição do trabalho, era não ter cantina. Era um desafio. E aceitaram não ter cantina. A escola forneceria a merenda. A merenda é uma fruta. Sempre fruta. Várias formas, vários tipos de frutas a ser escolhida, mas fruta. Uma vez na semana, algum sanduíche muito natural. Rapaz, as mães fizeram, assim, se organizaram para reivindicar a sua fruta, porque é absurda. Então, a gente teve que sentar com as mães e explicar que ia continuar a ser fruta e tal. E isso continua nessa escola. Mas não faltaria um pouquinho de proteína, não, nesse cardápio? Não, porque essa criança, note bem, é isso que eu explico, rapaz, mãe. Essa criança está lá fazendo uma merenda no meio da manhã. Essa criança fez o café da manhã. Ela vai almoçar daqui a pouco. Ela vai lanchar depois. Ela vai jantar. A merenda é uma pequena refeição de intervalo. Não é uma grande refeição. É aquela refeição que deve ser feita de três em três horas. E, na verdade, o que as mães querem não é proteína, não. Elas queriam realmente uma guloseia, mas elas querem que tenha um bolo, um doce. Porque as crianças reivindicam isso aí. O que estão vendendo nessas cantinas? O que o senhor nota? O que é fandangos, rufos? O que vende nessa cantinha, exatamente, são esses biscoitos, esses biscoitos de conservas que são contraindicados pelo teor de gordura trans. São algumas frituras feitas feitas com a gordura saturada e uma gordura rancificada pelo tempo de utilização. Muito sódio também. Então, na verdade, é tudo que deveria ser evitado. Muito sódio também. Exatamente. Então tinha que haver uma orientação. Mas isso tem que começar em casa também. Aqui ninguém vai também condenar. Mas tem que haver algum tipo de providência a ter tomado. Houve uma legislação, uma lei que reduzia a quantidade de sódio. Há uma lei do primeiro governo, se não me engano, do Paulo Artung, eu não lembro bem. O primeiro governo tem uma lei estadual que há um controle da alimentação. Isso não acontece. O mais sério que eu acho é a consequência. As pessoas não pensam que mal teria essas crianças estarem engordando e comendo tão mal, tão cedo. Então, a consequência da obesidade é o aumento do diabetes mellitus. É o aumento da doença cardiovascular. É a questão de doença cardiovascular levando ao óbito em jovens de 30 a 40 anos de idade. Isso é tudo a consequência de obesidade. Aí é o que? Reflexo do aumento do colesterol, triglicerídeo... De triglicerídeo, de colesterol. A dislepidemia, quer dizer, toda a aberração de lipídio, de gordura no sangue. Mas o mais grave é o aumento de diabetes mellitus que está acontecendo às custas de obesidade. E aí tem algumas coisas preocupantes das pessoas terem a obesidade, manter a obesidade e o aumento de obesidade mórbida. O Hospital das Clínicas montou um serviço de controle de obesidade mórbida. É assustador o número de pessoas com mais de 150 quilos. Diabetes, então, não é uma condição de uma predisposição, não? Há uma predisposição, sim, genética também. Mas o aumento acentuado que tem no momento, porque esse gênero, para manifestação do diabetes, precisa de um gatilho, precisa de um fator qualquer desencadeador. E o principal fator é a resistência da insulina. A resistência da insulina, que é a incompetência da insulina agir, deve-se a uma barreira tóxica que se forma. Essa barreira são ácidos graxos. Uma pessoa que não tem essa predisposição à diabetes, se ela ingerir muito açúcar durante toda a vida... Não necessariamente vai ficar diabética, não. Nem sempre. Ela tem que ter uma predisposição genética. Agora, é verdade que tem pessoas que tornam-se tão obesas, tão obesas, que provocam uma pancreatite, quer dizer, um processo inflamatório do pâncreas e evolui por diabetes. Então, o Brasil, há alguns anos, tinha um problema grave de pessoas desnutridas, abaixo do peso. E, de repente, então, mudou-se para o extremo disso. O extremo, que é a obesidade, desde a infância, com aumento, repito, progressivo. A cada década, o aumento é realmente preocupante. Uma caloria pobre em qualidade, essa caloria de açúcar, gordura... Ela até tem qualidade. A questão é que está sendo em excesso, exageradamente. O açúcar, ele é... O açúcar, é bom que se saiba, que os telespectadores observem, que ninguém está condenando açúcar, não. O açúcar, a glicose, é o combustível energético celular. Nós sobrevivemos quando a molécula de glicose sopa a explosão, molécula essa que provém do amido, que provém da alimentação rica em açúcar. A questão é o excesso de açúcar. A questão da mídia, como o senhor vê? Tem programas aí de estrelas, de canais de televisão comerciais e tal. E propagandas de batata frita, de doce. O senhor defende o que? Que deveria ter algum tipo de... Controle, porque agora, na década de 50, isso não é do tempo de vocês, na década de 50, a questão era o cigarro. Era a mídia, os atores, os grandes artistas iam cantar com o cigarro na mão, para divulgar o cigarro. E isso está proibido. Poderia ter, não uma proibição radical, como estão fazendo nos Estados Unidos, mas um controle, um controle melhor, da oferta de guloseimas, as propagandas que as pessoas... Existem programas pela manhã, de televisão, que o tempo inteiro é culinária. É muita comida, é muita oferta, é muita indução. Agora, eu tenho dados aqui, segundo pesquisa do IBGE, chega a 57% esse sobrepeso, esse índice. Isso está focado mais em alguma região? Está focado mais em região sudeste, região sul-sudeste. Quando você faz a média de iluição do Brasil, todo, então, há uma certa desequilíbrio, então, aumenta em algumas regiões que têm uma prática de atividade física maior, fica nessa média. Mas não está longe da realidade. O Espírito Santo gira em torno de 4%. O Espírito Santo está em torno de 51%. 51%? 51%. Mesmo com esse litoral todo que a gente tem... Todo litoral, o Espírito Santo é uma das... Desculpa, Vitória? É uma das capitais com maior prática de atividade física. Mesmo assim, até foi um levantamento meio incoerente. Vitória, ao mesmo tempo que era a capital, segundo lugar na prática de atividade física, estava em primeiro lugar com relação à região sudeste e em crescimento da obesidade. É o que eu falei. A prática de atividade física, mas a ingestão está muito grande. E mais, a prática de atividade física é um grupo muito restrito. Esse grupo acaba se destacando, mas há uma grande quantidade, como eu te disse, da prática de atividade na escola, é totalmente sedentária. Doutor Alberman, esse primeiro bloco chegou ao final. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Perfeito. Você que nos acompanha, não saia daí. Já já a gente volta. O Opinião está de volta. Hoje falando sobre obesidade. O nosso entrevistado é o médico endocrinologista, doutor Albermar Heringen. Ele atua aqui no Espírito Santo, inclusive foi presidente da Sociedade de Endocrinologia aqui no Estado. Tem uma opinião de que, a partir dos 30 anos, haveria uma tendência de as pessoas engordarem. Existe esse tipo de crença? Há uma tendência natural, a partir de uma certa faixa etária, fala-se hoje 30, mas já se falou 40, em que o indivíduo de sexo masculino passa a ganhar um pouco mais de peso por questões da vida profissional, de diminuir um pouco a atividade física, de estar mais imobilizado. E a mulher, principalmente, por uma questão hormonal. Ela começa a ter uma deficiência natural da função hormonal, do ciclo menstrual. E os hormônios femininizantes têm essa tendência. Estrogênio é o hormônio armazenador de gordura. A mulher, em geral, elas não vão gostar de ouvir, a mulher, em geral, tem a tendência natural a ganhar mais peso. E ela tem mais dificuldade em eliminar peso, as custas do estrogênio. A mulher, quando está com excesso de peso, desejando perder peso, às vezes uma dieta só não é suficiente. Ela tem que acrescentar ou incrementar a atividade física para acontecer a mesma meta. Ao contrário, o homem, a testosterona, o hormônio sexual masculino, é um hormônio mobilizador de gordura. Ele não gosta de gordura. Então, na realidade, o homem ganha peso porque tem uma certa acomodação de vida e também porque aumenta um pouco a ingestão. Mas tem muito barrigoginho por aí. Exato. Mas tem muito mais facilidade em perder peso. Ele diminuindo aquilo que ele sabe, que é o excesso, que é normalmente a bebida, o tiragosto, fazendo uma atividade aeróbica, branda, perde peso muito rápido. Aquela barriguinha, a famosa barriguinha de cerveja. A cerveja realmente contribuiu para isso. Não é a cerveja não, é caloria mesmo, é excesso calórico. A cerveja, coitada, acabou levando a culpa, apesar de que a cerveja é um alimento. A cerveja é nutritiva, ela é calórica, ela tem um teor calórico considerável, principalmente com o álcool também, que ela tem baixo teor, mas de muita eficácia. Mas o homem, essa barriguinha, é excesso de energia, de calorias. A cerveja, por exemplo, no caso da cerveja, geralmente é acompanhada de churrasco, de tiragosto. Não, porque raramente ela vai sozinha. Ela vai com grandes ingredientes. E, repito, a atividade aeróbica é suficiente a queimar esse excesso de gordura localizada em região abdominal. E por falar em região abdominal, essa gordura localizada no abdome, ela é a mais perigosa mesmo? É. A gordura abdominal, a cintura, que é uma preocupação, hoje no endocrinologista, em todo paciente que chega no consultório, medir a cintura dele, é exatamente por causa da gordura, é chamada gordura visceral. A gordura visceral, é essa gordura que está armazenada no abdome, entre as vísceras. É a gordura que aumenta a resistência da insulina, que favorece doença cardiovascular. Ela mede, ela evidencia um agravamento cardiovascular. Um paciente de longa data, com essa gordura visceral, é um paciente de risco cardiovascular. A gordura no fígado, ela, essa gordura no abdome, pode favorecer também? Ela, um dos destinos dessa gordura abdominal, que eu chamo de gordura visceral, porque pega todos os órgãos e vísceras, um dos, é exatamente o fígado, e o que vai a indivíduo formal, que nós chamamos de esteatose hepática, que é a gordura concentrada no fígado, esteatose é essa, que tanto pode ser por alimentação, como pode ser por excesso de bebida. Ocasionalmente, pode ser também por medicamentos específicos, que se usa a longo prazo. Mas, em geral, é alimentação. A esteatose, ela varia de graus, né? Exatamente. O senhor poderia explicar pra gente? Sim. A esteatose, a variação que tem de grau, é exatamente a concentração que ela faz no tecido gorduroso, no tecido hepático. Ao longo do fígado, você, com a outra sonografia, detecta quais as concentrações de gordura que tem em todo o parênquima hepático, em todo o parênquima do fígado. Essa concentração, permite que você saiba, da menor esteatose grau 1, até a maior esteatose grau 4. A esteatose grau 1, há possibilidade de ela ficar estabilizada ali, a vida inteira? De um modo geral, as esteatoses podem até sofrer uma pequena regressão. A de grau 1 pode até regredir, definitivamente, com a mudança de hábito alimentar, com a perda, realmente, de peso que o paciente pode, deve se submeter. E tem esteatose que fica estacionada, mesmo sem pessoa... Tem esteatose que reduz bastante, mas fica um pequeno segmento naquele indivíduo, que, dependendo da redução que aconteceu, deixa de ter um maior gravamento. E outro tipo pode ficar estável também. Pode ser estável. Então, o bom é o acompanhamento para ver se está evoluindo ou não. Acompanhar para reduzir a esteatose hepática, conter e, realmente, tentar reverter. A presença da esteatose hepática é uma evidência patognomônica da gordura visceral e do risco cardiovascular que a pessoa está tendo. E aí, o telespectador diria, mas não está no fígado? O que tem a ver com o coração? Porque ali no fígado, evidencia o processo inflamatório crônico dos vasos sanguíneos que vai comprometer o coração. Mas ela, no grau 1, se for no grau 1 e for mantida no grau 1, é administrável? É administrável, mas tem que trabalhar para reduzir. Porque o grau 1 continua a ser preocupante porque ele vai chegar e vai evoluir. Ele não vai ficar parado. Se não for feito nada, ele vai evoluir para grau 2, grau 3, grau 4 e vai embora. Então, realmente, está no grau 1. Ótimo! Está na fase boa de regredir. Ótimo! Dá tempo de regredir. Vamos começar a trabalhar. Vamos perder peso. Vamos orientar uma atividade física. É mais ou menos por isso. O final disso, se houver uma evolução, não for controlado, o que é uma cirrose? Tanto pode evoluir para uma cirrose, como antes, esse excesso, já pode levar a consequência cardiovascular grave. Além da hipertensão material, doença coronariana mesmo, com infarto e óbito. Então, a coisa realmente é séria. Esse é o desespero e até, às vezes, a preocupação maior que a gente tem com esse crescimento da obesidade. A obesidade é, hoje, uma pandemia mundial. Quer dizer, ela está presente no mundo inteiro, quase. Tira a Austrália, tira a Japão, sabe? Na maioria esmagadora, de forma progressiva, matando. Eu brinquei com os meninos na faculdade para citar as principais, algumas doenças que eles temem muito. E das seis doenças, primeiras que eles citaram, cinco o homem provoca. Cinco o homem provoca como câncer de pulmão, câncer de mama, que é a obesidade, câncer de pulmão, que é o fumo, câncer de orofaringe, que é a bebida alcoólica, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, hipercolesterolemia, tudo isso, na maioria das vezes, então, ao contrário dos nossos ancestrais, que morriam pelas grandes infecções, pelas aspas, pelas pestes infecciosas que existiam, o homem moderno está morrendo pela boca, come demais, fuma demais, bebe demais e pratica atividade de menos. Doutor Obermar, tem a gordura boa e a gordura ruim? Existe isso? Não, a questão aí é a seguinte, quando se compara a gordura visceral, você tem aquela amiga sua, tem certeza que você conhece alguma mulher não tão jovem, mas também não tão idosa, que reclama daquela gordurinha que ela fica puxando na cintura, aquela gordurinha dela que está incomodando tanto. A gente fala, se a gordura não faz mal a ninguém, é a gordurinha restiço de uma gravidez, é a gordurinha restiço de uma perda de peso que não queimou tanto, é a gordurinha que não faz mal. Então, passou a se dizer que a gordura é boa, nenhuma gordura é boa, também nenhuma gordura é ruim, porque a gordura, o tecido gorduroso, na quantidade normal, ele é importante ao nosso organismo. A gente precisa de gordura, nossas células são formadas por gordura, nós temos vitaminas que só são absorvidas na presença de gordura, o que estão é o excesso de gordura, então, essa gordurinha periférica não tem grandes consequências, o que preocupa é a gordura visceral, é aquela barriguinha em que já tem gordura visceral. fazendo uma dieta adequada durante seis dias na semana procede aquilo que um dia na semana pode... Não, isso é outra grande fantasia, essas coisas, eu digo sempre brincando, não é o povão que fala, não foi o ignorante, é geralmente médicos que dão essas informações equivocadas. Eu digo sempre, essas conversas saem de consultório médico, não existe essa história, ou de consultório de outros profissionais também que mexem com dieta, em que um dia pode... Gente, o que é isso? A dieta é você reeducar o fígado, é você controlar o metabolismo do fígado. Como é que você pode controlá-lo fazendo cinco dias, seis dias bonitinho e um diazinho que você libera... Então, não há realmente lógica. O que acontece é que a pessoa fazendo a dieta direta, ele está perdendo... Isso aí seria o jeitinho brasileiro de fazer dieta. De fazer dieta, que não é o ideal. A dieta ou começa e faz bacana ou não faz. Só um detalhe, dieta não é regiça, não é passar fome. Dieta é disciplinar o metabolismo. Dieta é organizar o fígado. O que seria uma alimentação equilibrada? Teria que ingerir o quê? Em que proporção? Tudo que é saudável. Tudo que é saudável. Dieta é a gente conquistar o metabolismo de fígado. Tudo que você leva à boca, o fígado tem que se virar. A bebida, o comprimido, tudo. Quando começa a ganhar peso demais, ele está metabolizando mal. Porque nós tratamos ele mal. Nós estamos dando coisas erradas para ele. Quando você organiza, não tem mistério nenhum. É fazer um café da manhã normal. O que é um café da manhã normal? O café da manhã é um convencional. Café, leite, um pão, um biscoito. Dependendo da idade, da altura, do sexo, do perfil do indivíduo, o pão com queijo ou com chester. No meio da manhã, uma fruta vai bem. Pode botar, desde que não ultrapasse, duas colherinhas de chá. Manteiga para dar um cheirinho apenas. No meio da manhã, a fruta... É passar a manteiga no pão, não o pão na manteiga. Não, exatamente. Uma fruta no meio da manhã não é para agradar a pessoa, não é para fazer uma média de comida, não é não. É para manter a metabolização hepática. É para manter o fígado acelerado. Uma fruta é o ideal. Por quê? Como eu disse na escola, porque é o mais saudável. É o que é metabolizado mais rápido. É quem tem uma vitamina que a gente não ingere o dia inteiro. No almoço é importante haver um equilíbrio nutricional. Você tem que ter proteína no almoço. Está aí o feijão, está aí um pedaço qualquer de carne. O arroz, é importante você ter que ter o arroz, gente. É o amido. Mas é açúcar, eu sei, mas é o amido que vai ter energia para você. Você vai dar em quantidade moderada. Refrigerante. Não tem nenhuma indicação de você fazer dieta com refrigerante. Não tem lógica você fazer dieta tomando suco de fruta. O único suco que você pode tomar na dieta é limonada. Um copo de suco de laranja tem no mínimo quatro laranjas. Suco integral de uva é bom? Não, qualquer suco, de qualquer forma tem o açúcar da fruta, que é concentrada. Não é saudável o suco integral? Não, é saudável, não serve para a minha dieta. Eu estou falando da minha dieta daquele paciente com estiatose hepática que precisa emagrecer. O suco de fruta ele vai deixar para tomar depois que chegar na meta dele. É saudável, repito, mas não para a dieta. Só no limão então? Só suco de limão? Não tem perigo nenhum. Por quê? Porque não tem nenhuma frutose. Só tem vitamina. A questão é o concentrado de frutose que tem no suco. Só no limão que não se encontra as frutose? Só no limão. Só no limão. O abacaxi tem? Nossa senhora, e como tem? Pega um abacaxi dessa época que está aqui, é doce e puro. Só para finalizar, na sua solicitação da sugestão, você pode montar um cardápio de uma alimentação normal que você faz no seu dia a dia usando as quantidades específicas para cada indivíduo. Só para finalizar, está surgindo muito comentário, principalmente na internet, de que a banha de porco seria saudável, ajudaria inclusive na proteção do coração, tem algum fundo de verdade nisso? As pessoas são lucas, as pessoas estão... O senhor já viu esse tipo de comentário na internet? Eu vi um comentário na internet de um rapaz que está curando diabética. Tem coisa assim, eu sinceramente acho que as pessoas que têm algum problema de saúde devem ter toda a orientação do médico, inclusive, de quem está na internet, eu digo qual o site que deve entrar. A banha é uma gordura como qualquer outra, como óleo, qualquer outra. Só que a banha... Qual o site? O que o senhor sugere? O site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, você vai ter um monte de informações saudáveis, sabe, informações boas, sem risco dessas fantasias. Só para defender a banha, a banha não é o grande vilão. O vilão é a quantidade de gordura que se usa para cozinhar. Doutora Obermann, o tema é complexo, infelizmente nosso tempo é limitado, chegamos ao final do Opinião, mas agradecemos muito a participação do senhor, foi um prazer entrevistá-lo. Você que nos acompanhou, obrigado pela companhia, lembrando que o programa Opinião pode ser visto também pela internet. O nosso site é www.al.es.gov.br. Até nosso próximo encontro. O nosso site é www.al.es.gov.br. O nosso site é o nosso site é www.al.es.gov.br.